Serra Negra é uma cidade abençoada pela natureza. Aqui estamos a mil metros de altitude, no Parque Vitrine das Flores, um santuário de rosas. 43 mil metros quadrados plantados em estufas. A Gros do Campo vai contar essa história que começa logo na chegada dos visitantes. Aqui é a Vitrine das Flores, é o nome que nós demos porque aqui tem 44 variedades de 4 países. Alemanha, Holanda, Itália e França. Nós temos rosa pink, salmão, essa manhã chama biquíni, que é uma holandesa. E uma das atrações do Parque Vitrine das Flores é essa. É uma spray, onde tem vários botões. Ela é toda tingida de vermelho com branco. A visita continua na parte temática do parque. Aqui tem flores por todo canto. Uma festa para os olhos. Aqui, tudo se transforma. Serra, a ideia do ônibus começou muito naturalmente, porque assim que nós fizemos a vitrine, que é a parte das rosas, eu queria fazer a venda desses produtos. Eu comecei a fazer orçamentos, primeiro com alvenaria e vidro, segundo com bambu gigante e vidro, terceiro com morões tratados de eucalipto com vidro. Um cara do ferro velho me ligou, falou, Rodrigo, os seus baldes, que a gente usa balde de 20 litros, estão aqui, passa aqui para retirar. E nisso era quando eu vi o cara cortando o teto de um ônibus, eu medi assim no passo 11 metros por 2,50 de largura. Eu falei, meu amigo, você vende essa estrutura? Vendo. E a ideia do projeto foi trabalhar em cima de autossustentável. A portaria é o teto de uma F4000, depois no meio é uma Kombi. E aí usei o ônibus como uma forma atrativa. Mas quem vem ao Parque das Flores fica esperando o momento de conhecer de perto a maior atração. Aí está ela, a rosa vermelha Samurai. Essa chama Samurai, é uma rosa francesa, é uma rosa de corte. Hoje o sítio de 45 mil metros de cobertura estufa metálica é dessa variedade. É uma variedade que nós entregamos para o Brasil todo. E é uma rosa que tem um destaque pela abertura, uma abertura 100%, e tem tamanhos de hastes. Por exemplo, essa haste de 60 centímetros é uma rosa hoje muito bonita, que a gente tem um maior valor agregado. Rosas são muito sensíveis e têm que ser cuidadas o tempo todo. Quando esse pessoal vem aqui para mostrar e acaba vendo uma coisa dessa aqui, o cara fica extremamente impressionado com a beleza disso. Fica muito impressionado. Então por isso que a gente usa hoje o sistema de trator, para a gente poder então fazer algo muito bonito, muito diferenciado, que as pessoas, numa fotografia, embelezem ainda mais. Nós estamos no campo, livre de oídio, livre de praga, coisa mais linda, verde, um verde viçoso, entendeu? Olha isso, há 12 anos atrás eu não tinha isso. Nem tinha as roseiras, né? Não, sabe, era muita doença, era muita praga. E aí assim, ah, vou desistir de produzir rosas no campo, que não dá. Mas é possível você produzir, porque tudo que eu faço é com muito amor, cara. A flor ainda é, ou a rosa ainda é, o melhor presente que um homem pode dar para uma mulher? É, sem dúvida. Eu conquistei aqui várias senhorinhas presenteando com rosas. Bem, eu sou de Curitiba e era meu sonho conhecer o lugar onde plantasse as flores, que eu nunca conheci. Estou aqui em Serra Negra, sabe, estou encantada, maravilhada. Achei lindo demais e quero ver se volto todo ano. Foi coincidência sempre no mês do meu aniversário. Eu escolho o lugar onde eu gostaria de passar. Serra Negra, lindo, maravilhoso. Aconselho a todos, vale a pena.